Olá, bom dia a todos! Hoje, 10 de junho de 2020, uma data mais do que especial, pois exatamente hoje eu completo 40 anos de vida. E foram 40 anos muito bem vividos, de algumas tristezas, mas é claro, de muito mais alegria, de muito trabalho e de muita dedicação. E eu só tenho aqui a agradecer a Deus, a toda a minha família, aos meus amigos, aproveitar a oportunidade e pedir a proteção divina dos meus pais e do Todo-Poderoso Deus, para que a gente possa, com vida e saúde, dar continuidade a todo esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito. Obrigado, Deus! Obrigado a minha família! Obrigado a todos os meus amigos e simpatizantes que acreditam e que confiam no nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos nós!